Olá, eu sou o Lucas Bogo Silva, sou estudante, tenho 16 anos e hoje eu vou estrear o DNA. Os três mandamentos do Rei da Biologia são muito simples. Primeiro, você tem que usar os melhores produtos das melhores grifes, tipo morango Dona Júlia, briguita, limpol... E aí, bicicleta, tem que ser uma bicicleta potente, né, pra você chegar ali no laboratório mostrando todo o seu glamour. E aí, calói. Calói é um mito, né, é um sonho de consumo de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Você chega lá impressionando os outros pesquisadores. No laboratório com segurança, exatamente pra manter a integridade física, né, que às vezes as pessoas, por bobeira, assim, acabam tendo uma inveja, assim, de você, mas é uma bobagem, não é pra manter mesmo a integridade física. Olha, eu posso passar uma coisa? Eu acho que é meio pesado. Fala. Eu já dormi na escola. Onde? Na aula do Bill. Então, quanto a fruta, pessoalmente eu prefiro, assim, banana. Mas morangos, morangos são os tatos, eles chamam a atenção, uma coisa que todo mundo quer. E aí, o que acontece? Eles são servidos com chantilly, eles são mais sexy, chama a atenção. Uma coisa que todo mundo quer, as pessoas olham e falam, nossa, como eu queria ter um morango. E morango também tem que ser de uma boa marca, porque também isso agrega a todas as outras coisas que você tem. Se você tiver todas essas coisas, mas não tiver uma boa marca, é a mesma coisa que você comprar um Boeing e colocar um doacheteco-teco pra pilotar. Agora nós vamos mostrar como fazer a extração do DNA. Primeiro, retire as folhas e os cabos de 3 ou 4 morangos e coloque os morangos dentro de um saco plástico. Feche o saco e os amasse bem. Saco Zip Log funcionam bem aqui. Dois, adicione uma colher de chá de detergente, uma pitada de sal e um pouco de água morna. O dobro do volume de morangos aos morangos amassados. Amasse mais e misture tudo muito bem. Três, passe a mistura pelo filtro para dentro de um copo transparente. Quatro, adicione o álcool gelado ao suco de morango que se encontra agora dentro do copo. Coloque mais ou menos o dobro de álcool em relação à mistura de morango. Cinco, mexa suavemente a solução e aguarde alguns segundos. Você verá se formar um algodão de DNA na solução. Puxe o DNA com palito e mostre. Então, como você pode ver, o experimento deu muito certo, ficou muito bom. Se foi acontecer que nem o nosso, nunca sou só de criticar, mas eu vejo mais isso como uma inveja.